Bom dia, pessoal. Paz de Deus com todos. Continuando o assunto do último Reels que eu gravei, eu falei sobre investir em relacionamento. Só que pra você investir em relacionamento, primeiro você tem que cuidar de você. Você tem que estar bem. Como que você vai se dedicar ao outro se você não estiver bem? Seja qualquer tipo de relacionamento. Como é que você vai cuidar dos seus filhos se você não estiver bem? Como é que você vai aconselhar uma amiga, um amigo, se você não está bem? Então, cuida de você. Cuida da tua mente, cuida da tua alimentação, cuida da tua saúde. Invista em você. Cuida de você. A vida não é só trabalhar. Eu lembro, assim, muito vago. Eu tenho poucas memórias de infância, gente. Eu acho que eu tenho um bloqueio, assim, sabe? Que eu sofri tanto quando eu era criança que muita coisa bloqueou na minha mente. Mas, assim, eu lembro algumas vezes a minha mãe falando assim, ah, mulher tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar da casa, não sei o quê, tem que ser caprichosa. E eu lembro da minha mãe brigando quando ficava uma louça na pia, alguma coisa. E eu lembro dela muito estressada, porque ela trabalhava fora, chegava em casa, tinha que cuidar da casa. A gente era muito criança para dar conta das coisas. E... Enfim... Eu penso assim, nós, mulheres, a gente tem tanta responsabilidade de cuidar da casa, cuidar dos filhos, fazer tudo funcionar dentro de casa, que a gente fica sobrecarregada. Porque a gente foi criada para isso. A gente foi criada para dar conta da casa. A gente foi criada porque é o papel da mulher cuidar dos filhos. Não adianta. Lógico que o marido tem que participar, tem que cuidar, mas é a mãe que vai acordar com o primeiro chorinho do bebê, é a mãe que tem que amamentar, né? E é a mãe que tem um vínculo incomparável com o filho. Infelizmente, não é toda mãe que cuida bem dos seus filhos, né? Mas, enfim... Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que não precisa... Não precisa você dar conta de tudo. Não precisa você querer fazer tudo num dia só e ser a mulher maravilha que dá conta de lavar, cozinhar, passar e organizar e deixar no final do dia a casa brilhando, impecável. Olha para você. Cuida de você. Se for para você chegar no final do dia sem ânimo para nada, sem ânimo para olhar para o seu filho e sorrir e conversar e ter tempo para o seu filho ter energia, principalmente quem tem criança pequena. Eu não tenho mais, né? Graças a Deus estão tudo criados. Mas eu lembro que... Eu lembro, falando de mim mesma, às vezes eu estava tão cansada que eu não tinha tempo de prestar atenção nos meus filhos quando eles eram pequenos. Porque eu queria dar conta de tudo. E hoje eu aprendi que eu podia ter deixado alguma coisa para lá. Eu podia ter deixado de me preocupar às vezes com uma louça na pia, com alguma coisa e ter prestado mais atenção neles quando eles eram pequenos. Quando eles talvez falavam mamãe, mamãe, olha aqui e tal. e queria brincar e queria inventar. Gente, a gente não pode voltar atrás, né? Mas hoje eu tento, não sou uma mãe perfeita, só que eu tento prestar mais atenção neles no momento que eles estão comigo do que no serviço da casa, no que na casa em si. Por quê? Você tem que ter a casa para te servir, não você servir a casa, não você querer dar conta de tudo, sendo que o principal na nossa vida é a nossa família, é o nosso relacionamento. Quando chega uma amiga, às vezes, a não ser que seja uma pessoa que você não queira não queira dar atenção, porque às vezes, né? Pode acontecer daquelas pessoas que estão sempre ali e você não vai parar toda hora, né? Mas você tem que se doar para pessoas, você tem que se doar para relacionamentos com pessoas, com família, com filho, que é o principal na nossa vida. Porque o trabalho vai ficar, a casa vai sujar de novo, a louça pode esperar na pia. É isso que eu quero dizer. Preste atenção nas pessoas à sua volta, nos relacionamentos em si. Porque tem pessoas que se preocupam tanto com o trabalho, tanto com a correria da vida que não vive. Ela existe para trabalhar, mas não para aproveitar a sua própria vida e as bênçãos que Deus colocou à sua volta, que é as pessoas, que é os filhos, que é a família. Tá bom? Então, era isso que eu queria dizer. Prestar atenção nos relacionamentos, amadurecer como pessoa, evoluir como pessoa, é você se dar bem com todo mundo, é você prestar atenção, olhar as pessoas como elas são, aceitar as pessoas como elas são, saber o limite de cada uma, saber lidar com cada pessoa, principalmente para quem trabalha com vendas, né? Eu trabalho com vendas, com pessoas, você saber como lidar com cada pessoa, com cada personalidade, isso é evoluir como pessoa. isso é você estar bem com qualquer pessoa, né? Mas, é isso, gente. Se dedicar a relacionamento, se relacionar o melhor possível, se doar o melhor possível, cuidar de você primeiro, para você estar bem, para se relacionar bem com as outras pessoas. Isso é amadurecer. Tem gente que vive anos num relacionamento, e não amadureceu como pessoa. Vive 20, 30 anos casado, mas, não faz bem para outra pessoa, não se sente ela mesma, sabe? Quando você é você mesma, independente de quem esteja com você, você é você mesma, você se aceita como você é, e você fica à vontade perto das outras pessoas. Isso é evoluir como pessoa. mas, é isso, gente, que eu queria falar. Deus abençoe a todos, e, aproveite, cada pessoa, cada momento, que, todos que tiverem à sua volta, é uma oportunidade única, que não se repete. É isso. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.